E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Night in the Woods Foi uma recomendação dos amigos do clã e pelo Discord, o Blue e o Bacá Eles informaram que saiu uma tradução em dezembro e a gente aplicou no nosso computador A comunidade de Facebook fez esse belíssimo trabalho É o Night in the Woods, tradução PTB, vou deixar também o link na descrição deles Eu estava muito interessado em fazer esse jogo, mas eu não fiz porque estava em inglês Ele só tem inglês e acho que japonês Vamos lá, é uma aventura para Xbox One, Playstation 4 e também Nintendo Switch Exige muita leitura, algo que a gente normalmente não faz por aqui No ano que o vovô morreu, tivemos a pior enchente desde 1998 O Greg ficou olhado numa casinha de cachorro, ficando sem luz por dois dias O Casey Hartley apareceu no barco do pai dele e eu ri quando o vi O vovô deixou uma casa livre para mim Ele adorava histórias de fantasmas e a recitava para si mesmo na cama do hospital Eles partiram em busca dos deuses e morreram em lugares solitários No seu último dia, ele se sentou de repente e olhou assustado pela janela para os velhos trens Apitando de algum lugar para algum lugar, ele se virou para o meu pai ainda assustado Essa casa é assombrada, ele disse, e morreu Nossa, a dicção é meio ruim, viu, mas... A gente vai fazer o melhor que dá Que maravilha, não é assim? De onde eu falei? Não é como se eu estivesse esperando por uma festa ou algo assim Mas eu acho que era para alguém estar aqui Bem-vindo de volta, mãe Muito bem, a gente está com esta gatinha E eu só descobri que é uma gatinha Porque Estamos de volta com o Garbo e o Malay Como é que fala? Com licença, cadê todo mundo? São 15 prazões, está fechado Não tem muita gente pegando ônibus para Poisson Springs hoje em dia Só o C Aí tem as opções de algo Então esse zelador não era para ter alguém na instituição É o que parece que você faz Arruma a porta Só isso? Não A gente está com uma certa dificuldade É para eu passar aí Não, acabei de quebrar esse trem Quando eu acho que vai terminar? Depois que você pegar um fiascola para mim na máquina E o que eu vou ter que pagar? Sempre tem um jeitinho Quando eu faço hora extra aqui Massa Só da 0800? Não tem nenhum cabra aqui para fiscalizar Bom, vamos lá pegar a soda E adiantar Que é uma gameplay comprida Hoje a gente pretende fazer a primeira parte Mas o que? Tem um fiascão limão Ele quer uma fiascola Que desperdício Tá, agora é só pegar Tem uns elementos do gameplay desse jogo Que eu não consigo entender Mas é interessante Vamos lá Um revirço audático saindo Ó Delícia O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui Bom, morava Hum, estranho Então eu acho que a porta vai ficar pronta Agora Até mais O cara desliga a luz com a gente dentro Que legal Muito bem Ninguém vai buscar a gente na rodoviária Assim que a gente voltou De algum lugar Para o trem ao fundo Algo que me chamou muito a atenção Nesse jogo É a arte Achei bem bonito mesmo Super seguro Vamos lá Meu Deus do céu Que perigo Eu podia ter morrido Que da hora Eu não vou morrer Nesse buraco Vamos lá O curso também É esse moonwalk Que ela faz Interessante Viu Bastante interessante Ele tem que subir Ao topo Dessa coisa Ela não conseguiu Ela não conseguiu Não posso parar de correr Enquanto pulo Nem por um segundo Tem que ter impulso suficiente Acho que consigo correr E pular 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 Ó Não é que deu certo Faz só dois anos Desde que eu morava aqui Não nesse parquinho Ou são springs Isso tá ficando bagunçado É melhor eu anotar Ripe o vovô Ó Não honra Não é mãe É maê Nossa Que imbecil Olá maê Quanto tempo Ó O que você tá fazendo aqui Nada melhor pra fazer Estava aqui patrulhando Quando viu você No parquinho Que por acaso É restrito Ih Entra no carro Não Você quer passar Sua primeira noite De volta na cadeia Não É isso Não vamos fazer bobagem Obedeça Os tiras Abençoar esta bagunça Bem Não vou fazer nada Ei lembra de mim Ah Maê Quase me mata o coração Ótimo O que você tá fazendo Ah Maê querido Nós pensamos que você Vinha amanhã Pensaram errado Como chegou aqui Eu andei até Surpresa Pela tia guardinha Ah Você disse Eu ia pra mole Por mim Não Eu não digo Eu ia por ninguém Que se ferra por isso Eu vou pra cama Minha cama ainda tá aqui Ou a gente vai esperar Até amanhã Pra isso também Ah maê Tão bom ouvir Essa voz Tão doce De novo Bora Boa noite Tá pistola Maê Pelas fotos Puxamos Pra mãe Talvez Muito bem Bora dormir Muito bom Primeira noite Muito bem Primeiro dia Na cidade De volta Querida Oi Venha me ver Na cozinha De sair Tá Beleza Eu acho Que é nosso Oi mãe Bem vinda De volta Pequenina Valeu Por não Trocarem As fechaduras Perdão Por confundir O dia Que você ia Voltar Foi tão De repente Não esquenta Mãe Mãe Querida Tá tudo Bem Aham Sim mãe Tá tudo Bem É que seu pai E eu Ficamos assustados Quando você Ligou Pensamos Que algo Certo Tinha Acontecido A faculdade Não deu Muito certo Só isso Como assim Querida A gente Pode falar Disso Outra Hora Tá bom Pequenina Valeu Mãe Aposto Que seus Amiguinhos Vão Ficar Felizes De te ver Você tem Alguma Idéia Do que Greg Anda Fazendo Mãe Ah sim Greg Arranjou Um Esprego No Snack Falcon Lá No Senão Da Cidade Perto Do Click Clack Não Acho Que Eu vou Lá Dar Um Way Bom Divirta-se Lá Fora Tem Bastante Coisa Para Explorar Ver O Que Mudou Verdade Só Tomar Cuidado Com As Obras Não Seria Poção Spring Se não Estivesse Cheio De Obra No Outono A Cidade Ficar Tão Agitada Querida Beleza Vamos Atrás Do Greg Parte 1 Retorno A gente Pretende Fazer Parte 2 Agora Foram 10 Minutos De Gameplay Meu Deus Tudo É Muito Bonitinha A arte Deste Jogo É Muito Bonitinha As Crianças Serelepes Tudo Bem Todos Os Personagens Que A Gente Vê A Gente Meio Que Pode Tentar Dialogar Com Eles Só Escutar Que Estão Conversando E Isso É Muito Legal Eu Só Tenho Que Decorar Um Botão De Anastocentos Bem Gosta Passagem Pelo Esgoto Pessoal De Boa Aí Uma Ideia Como Chamava Bar Snack Falcon Ai Meu Deus Oi Greg O que Tá Fazendo Aqui Eu Voltei Voltou Tipo Só Hoje Voltei Tipo Voltei Pena Que Tu Não Morreu Na Faculdade Que Legal Pena Que Você Não Pegou A Doença Que Isolva Pena Que Tu Não Entrou Em Uma Seita De Assassinos Pena Que Você Não Perdeu Todos Seus Membros Em Um Acidente Com Uma Máquina De Refri Cara Como Como O Angus Ainda Estão Juntos Pera Ai O O O O Tá Fazendo Trocando A Música Que Angus Dane Dane Estudo É Greg Dane Estudo Fecha No expediente Mesmo Quem é Esse Cara Oi Angus Oi É Você É A Maê É A Então O Celeiro Celeiro Da Festa Faliu Mesmo É Não Sei Nem Como Durou Tanto Tempo Tipo Quantas Festas Tem Nesta Cidade Afinal Não Dá Pra Manter Um Celeiro Sem Muitas Festas Eu Estou Com Seu Baixo Antigo Ah Cara Nem Sei Ah Cara Não Sei Nem Se Eu Me Lembro Olha A Maê Voltou Nossa Oi Oi Ela Voltou Espera Como Assim Você Veio Tocar Com A Gente Toca Bateria Isso Não É Uma Bateria Ué É Um Computador De boa Ela também Fazia o baixo Quando você Não Estava Aqui Ou pelo menos O que eu achava Que era um baixo Mas Eu posso Desligar ele Desligar ele No seu Computador Mas A gente Tem que tocar Uma Música Tem que tocar Seu Baixo Mas Eu Nem me Lembro É Aquilo E Aquilo Nem É Bateria Morrer Em outro Lugar Olha Olha só Muito bem Isso é opcional Viu Então Tu nem Vai tentar Tocar É o seu Novo Estilo Meu estilo É nem Conhecer Essa música Para começo De conversa Deus Céu Mas Foi Mais Difícil Que eu Pensava Com o tempo Você pega o jeito De novo Tomara Credo Meu pulso Tá doendo É muito bom Tipo Só de te ver Aqui De novo Tocando seu baixo Todo desbotado E a gente Vai no barzinho Ou não Bora Uh Ip 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 Muito bom Hein Hum Aí eu sim Tô a saudade De estar peticando Aí Se a pizza Na facu Ah tá É tipo Tem que pegar o pedaço Com muita dificuldade Pizza não tá muito boa Tá uma droga Cara Vocês nunca ouviram falar De escala da pizza O que? Não importa A pizza é bom Praticamente Resumiu A escala da pizza Já explicou Pra mim As mil vezes É bem isso mesmo Pizza É bom A mãozinha do cara Tá tão Tá tão Acho que ele tem um problema de visão Quer dizer Não é nenhuma Que massa Que massa Saudade Que massa Não vou nem tocar nessas bodas A gente vai ter ido na que massa Mas aqui o ambiente é mais da hora E os assentos são mais fofinhos E a comida é péssima Mas não vou negar Que tem um certo charme Você é chique demais Você é chique demais pro barzinho agora Pessoal Por favor Eu fui criada nesse barzinho Você e um zilhão de ratos Então Quando a gente vai sair pra tocar Mas a gente não sai pra trocar Nós temos empregos Eu trabalho lá na locadora extraterrestre Eu no velho chapa Eu vou perguntar o que Não era a loja do seu pai Ainda é Eu sou o lord do snack focus Cadê o case Ah é Tu não ficou sabendo né O case não tá mais aqui Não tá mais aqui Como assim Deve ter pulado num trem Ah nossa Ele sempre falou que queria cair fora Sumiu do nada um dia Cortou o contato com todo mundo Não deixou mensagem nem nada Que bom pra ele eu acho Os pais dele espalharam cartazes Desaparecida Mas todo mundo já tá ligado No que tinha acontecido de verdade O case Que coisa hein E você O que anda fazendo ué Eu tava na faculdade E por que você não tá mais lá Eu sou educadinho Não deu certo Ah imagina só Silêncio né Bom já é hora de ir pra casa Cara Ah é O Angus tem um encontro com o pessoal da guilda dele Sortudo É muito bom tá de volta Cara A gente pode sair todo dia Meu Deus Caramba O que foi Aquilo é um braço É um braço Tem um braço ali embaixo Ninguém se mexe Bora cutucar com o gravido Eu primeiro Muito bom hein Mas tipo Só acho que Mexer na cena do crime É legal Ah Agora tem mais isso Pra me preocupar Ser desmembrado No caminho de volta Eu quero ver Eu quero ver Você não precisa das orelhas Pra ver Putucar no braço Isso é uma barata Sai fora a barata E a gente vai cutucar o braço Até aqui Tem que matar essa barata Tem que matar essa barata O que tá acontecendo aqui Não fui eu Não fui eu Ei tia mole Saca só A gente achou um braço Certo Mas deixa o gravido no chão Essa é a fase do braço Tá bom Tá bom Não preciso nem algemar Não pretendo Não prometo nada Acho que tá na hora De eu e o Angus Irmos pra casa Até amanhã Certo Não quero ninguém Indo pra casa Sozinho Essa noite Em Paris Em Paris Tem alguma coisa errada Por aqui Posso levar a mãe Maê pra casa No meu carro Senhora Obrigado Valeu Vambora Eu continuo lendo Mãe No lugar de Maê Interessante Ela dirige Olhando de lado Então Trabalhando no velho Chapa Aham Eles estão Treinando Estreinando Pra assumir o negócio Da família Eles É seus pais Olha só Chegamos Na minha casa Ainda mais Mais pra frente Vaz Tá bom Eu acho que elas Não se entendem Valeu pela carona Sai Algo aconteceu Com os pais Dela Bom Vamos dormir Que o dia Foi longo Dormir Sim Sim Tchau 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 online, isso não vai ficar assim, ai não, o que tem errado contigo, droga, aposto que o Angus sabe arrumar, ele é mó CDF eu acho, mas eu não posso deixar ele ver isso, onde ele trabalhava mesmo? Eu não lembro onde ele trabalhava, ele tá cheio de vírus hein, vamos lá levar pro Angus, pera Acho que só tem que ir falar com ele Querida, oi, vem dar um oi Vamos lá falar com a mãe Fala mãe, mãe São 4 horas da tarde Bom, vou passar lá no Angus Ah, ele é o namorado desse amiguinho Greg? Que? Grandalhão e meio quieto Ele mesmo, preciso dele pra consertar meu notebook Melhor consertar mesmo, pequeno Não podemos pagar outro O cara se conhece mesmo Angus? E você? Mas a gente tem uma banda juntos eu acho Ah, a banda voltou Aham, tocamos bastante ontem à noite Mas acho que nunca vamos chegar a tocar pra valer Bom, pelo menos você se divertiu querida Você não parece muito animada Você não parece muito animada Bom, vou lá no Angus Ok filho, falou Vamos até o Angus né Ei moleca Adulta Então você voltou é? Sim, Sr. Penderson Não demorou muito é? Não, Sr. Penderson Já arrumou um emprego? Arrumei, fui eleita pra prefeitura Não tinha como ser pior que o atual Tá bom E eu mandei demolir sua casa Ah, então vai terminar o que começou? Espero que o senhor goste de morar na floresta Aqueles ovos mancharam a parede da minha casa O senhor vai poder caçar comida em harmonia com os animais, Sr. Penderson Cuidado, mocinha Mocinha Ninguém aqui esqueceu o que você fez Pode fingir que é esquecido Mas isso é só porque você tem uma boa vizinhança Ah, então é isso? Você tem sorte de morar aqui, menina Então cuidado Nossa, bem interessante Mas já deu a hora de eu ir escutar minhas células morrendo Bah! Ah, acho que eu não tenho um bom relacionamento com a vizinhança Suspeito, viu? Muito bem Se acharam o lugar que o menininho trabalha Eu não me lembro Mas com certeza eu vou colar de algum lugar Olha que baita ratão Não, né? Casa de penhores Telesoft Não Medicina Geral Velho Chato Seleiro de festa à venda Deu ruim o seu leiro Videolocador extraterrestre Ele trabalha na videolocadora extraterrestre Posso te ajudar? Acho que não Posso te ajudar? Como assim acho que não? A gente tinha que falar com ela E aí Maê, tô com copos nas orelas Da hora, barulho do mar aqui dentro Que bom cara, viu Angus? Toda noite Não sei, quis dizer tipo, onde está o Angus nesse momento? No trabalho, na locadora, porque precisa do Angus? Problema de computador, acho que ele manja essas coisas Ele é hacker, sério Com a certeza que ele hackeia Caramba, beleza, te vejo mais tarde Com certeza, tô tão feliz que você voltou Tá mesmo, tá bem feliz Vamos voltar na locadora Falar com aquela Posso te ajudar? Cadê o Angus? Hã? Ele trabalha de dia? Mas ainda tá de dia Hoje vim mais cedo Sabe pra onde ele foi? Deve ter ido... Por que as perguntas? Ele mora aqui do lado Vai lá e toca a campainha? Espera Espera, por que tudo que você diz parece uma pergunta Você faz a mesma coisa? Mas eu não quis comentar Sério? Tá, chega de loucura Chega de loucura Ué... Aqui, ó... Greg Angus Tá sem botão Bardo, olha Como assim não tem botão? Vou ter que dar um jeito Mas vamos tocar num vizinho aí, qual que é? Alô, alô? Oi Você não é o Angus? Quem é? Quem tá falando? Maê Borowski Olha só O que você está vendendo? Muita gente toca aqui pra te vender coisas Alô? Ah... Alô? Ah... Quem é? Olá Oi é, Maê Maê? Aham, Maê Acabei de levar no choque Ah sim, tem que ter um jeitinho Mas não tem nenhum botão Mas tipo, dá pra enfeitar uma chave de fenda e... Ah, não importa agora Mas sobe aí Trocar uma ideia com o Angus Trocar uma ideia com o Angus Vamos ver o nosso computador Tomara Opa, pode entrar E aí cara? Hum... Bem-vindo ao nosso AP Eu podia estar de cueca E aí cara, não preciso usar costos só por minha causa Porque a porta estava destrancada O Greg sempre esquece de que trancaram Ele tá no trabalho e queria falar com ele Na verdade eu queria falar com você mesmo Meu menúte porque tá zoado e eu... Zoado como? Um monte de coisa aparece quando eu ligo ele, né? Que tipo de coisas? Você sabe coisas sobre coisas que não são pra criança E por que não trouxe ele com você? Esqueci Mas você sabe que não precisa ter vergonha de... Eu não tenho Quer dizer, todo mundo... Eu sei Deixa eu ver o que eu posso fazer O Angus é um bichão mesmo, né? É uma remota o computador dela Tá, achei isso aqui pra você É só conectar em qualquer porta USB e reiniciar Vai não importa o dia Mas vai deletar seus arquivos antigos também Nossa, valeu, mano Não é nada Vou indo pra casa Ver se sua magia funciona Não é magia, são apenas uns São apenas uns e zeros E nós somos apenas atãos E nossa percepção da realidade são só reações químicas Tire elas de nós e puff Lá se vai o universo Eita Desgurpa Boa infa Rapaz Vamos lá arrumar o nosso computador Deixa eu ver se o Angus conseguiu arrumar esse negócio Não tem como piorar pelo menos Só se pegar fogo Vamos lá Ae, arrumou Olha, o pessoal já tá falando ali Então deu tudo certo com o seu computador? Deu sim, valeu Eu instalei uma coisinha a mais Você se lembra do Demon Tower? Ah nossa, eu jogava tipo uns 10 anos atrás Estive jogando esses dias também E ainda estão lançando atualizações Dá pra você baixar o seu save antigo do servidor e continuar de onde parou Uia, da hora Joga lá Aí conversamos mais sobre o jogo Depois ainda é super divertido Pode deixar, valeu Angus Levanta o chapéu Aí tirou os pornozão do PC Fiquei sabendo que você Quebrou ele de tanto porno Pode crer, cara O Ricardão me disse que antes da net eles escondiam É, nos troncos outros no meio do mato Na verdade eu não ia ouvir falar disso Seria tenso se você estivesse indo pra lá e ver os porno E aí já tivesse alguém lá e ele ia ficar tipo Fala, bro Tá aqui Então, cara, você vai na festa amanhã Que festa? Na Floresta Estadual Vai estar um montão de gente na facul visitando no final de semana e tal Gente bacana Fogueironas, brejo, nem vai cobra Você quer dizer que não vai ter cobra ou que não vão cobrar? As duas coisas, cara As duas coisas Beleza, então pergunta Pra ver se ela pode levar a gente Que? Não acho Não, eu acho que ela não gosta de mim Que nada, cara Ela é de boa Ela empresta o carro Empresta o carro pra gente o tempo todo Vai lá na loja dela amanhã e pede pra ela um favorzinho Pra que seja Eba Ele é animado, né? Bom, aqui tem um jogo, né? Tem um jogo aqui em algum lugar do Demon Tower É bastante interessante, viu? Mas eu não vou jogar agora não A gente vai concluir Você tá brincando? Pera aí Falou amanhã, então a gente tem que dormir A gente tem que dormir Dormiram? Sim É porque Dorb tem uma música, parece Vamos embora Hoje a mãe não quis falar com a gente não Bom, é lá no centro, né? Que é a loja Fiquei curioso saber o que ela fez no passado Será que lá? Não O crime Se a gente começar a criar Se a gente não Não vai sobrar Entender É uma cidade falida, né? Pô, Sintos de Primas Casa de Penholhos Será que aqui? Não Não Ela é soft Entrei pela tabela de livros Grande coisa Eu vivo irritado Velho Chapa Ela trabalha no Velho Chapa É isso aí mesmo Isso, viu? Pode cobrar como horas trabalhadas Ela vai achar ruim Não interessa o que ela ache A culpa foi dela Simples assim É hora extra Nós cobramos por isso Então tá Do que você estava falando Não Se intrometo E aí, Bea Oi Como tá indo o trabalho? Estressante Fim do mês tá chegando E eu preciso começar a comprar coisas de inverno pra loja Ou seja, vou precisar subornar alguns rapazes se tiver sorte Pra descarregar os caminhões Porque não vou carregar uma tonelada de salgema sozinha Hã? Só O que você quer? O Greg pediu pra eu perguntar se você pode dar uma carona pra gente pra festa de hoje Aquela que vai rolar no Parque Estadual, sabe? Obrigada por esclarecer Do contrário eu teria ficado confuso Sobre qual das milhares de festas rolando em qualquer outro dia em Poços Springs você tava falando Você tá sendo sarcástico? Tá nada, imagina Eu levo vocês Legal, valeu Vamos passar na sua casa 8 e meia Não Se não estiver pronta Vamos sem você Tá Vê se não se perde no caminho de canhado Eu sei onde eu moro Sério, vai logo pra casa e se arruma Tá, tá Nossa Nossa, nossa E aí, como que tá a nossa Game Break? Vocês estão achando? Vocês estão gostando? Deixa o like aí, viu? Deixa o dislike, deixa um comentário pra gente Eita, acabei subindo aqui onde eu não devia A gente sempre gosta de estar lendo E aí ajuda também a gente a melhorar as coisas É meio difícil fazer esse tipo de jogo, mas interessante Quebrando a cidade toda, já não basta os problemas, a gente vai arrebentar e tudo Eu falei que eu sabia onde eu morava, mas pensando bem Eu não sei Olá, Maê O que foi? Só passei pra ver como estava Por quê? Quer dizer, depois daquela noite Tá bem, porque não estaria? Muitas das coisas que acontecem por aqui Às vezes na cidade Às vezes perto dos trilhos Às vezes lá em cima das montanhas O que tem? É o meu trabalho de garantir que pessoas como você nunca vejam o que você viu naquela noite Não tem dado muito certo e tal, né? Não tem dado mais certo que imagino Eu voltei faz menos de três dias e já vi um braço de um morto no chão Eu não ligo mais Você não viu o Tom Janens atirar no irmão na barriga Ontem à noite na estrada de Dotline depois de Arnor Você não teve que entrar naquele milharal Tá, tá, já entendi Você é uma criança, né? E é ingênua Isso até que é bonito, de um sujeito besta Mas o mundo não é O mundo não tá lá fora, distante Ele tá aqui Tá bom, você é bem perdido ou do tipo? Porque... Tem uma festa pra ir hoje à noite Tenha cuidado, né? Seria terrível se algo... Terri... não... Seria terrível se alguma coisa acontecesse com você E basta estar no lugar errado, na hora errada, pra acontecer Só isso Comido Até uma boa noite Muito obrigado, viu? Muito obrigado Agora a gente já sabe que teve um assassinato E também tem questão do braço Eu não estou controlando nada Oi, querida Olha só quem chegou Epa, estetas Eu fiz tacos Com licença, nós fizemos tacos Tacos, tacos Você quer tacos? Não, vou comer algo na festa mais tarde Eles não vão cobrar? Cuidado com cobras, querida Gente, lá vai ter uma fogueira Vai ter lotado de pessoas Qualquer cobra aí ia correr de medo Cobras não correm, gatinha Já mudou? Já imaginou cobras com pernas? Se chamam lagartos Se chamam lagartos Então cuidado com lagartos Pernos para quem queira Muito bem, ok, ok, bora Hum, é melhor Eu ver se eu não estou um tribunfo primeiro A aparência boa Nossa, essa roupa me faz parecer um balão Tem a pior cara, uma cara sinistra Credo que zona São meus olhões Meus olhos de pesadeiro É a minha orelha, ó Olhões de pesadeiro Olhos de pesadeiro seria o nome perfeito para uma outra Você verá meus olhões de pesadeiro atrás da janela E não haverá mais volta Você consegue, as pessoas gostam de você Muito bem Claramente é você que não gosta das pessoas Aquele texto de internet diz que é melhor chance de você ser feliz Em uma situação que todos já gostam de você Mas que deixam você em paz por boa parte do tempo A não ser quando estão entregando comida para você Mas isso não significa Que você pode ficar só no seu quarto Esperando isso acontecer As pessoas morrem sozinhas no inverno esperando a pizza de amigos Elas não querem ver Tá, o que você vai falar? Você é boa de papo, tá de boa Peraí, me chama o Maê Qual é o seu nome? Meu nome é Maê, desisti da faculdade essa semana E agora estou na floresta, bebendo Credo assim, as pessoas assim vão acabar virando Eremita mesmo Tá bom né? Vamos lá Não tem jeito Não tem jeito Melhor eu me jogar numa lata de lixo especial Já devem ter chegado Já devem ter chegado Boa sorte, maninha Não preciso de sorte Faço minha própria sorte Faço minha própria sorte Como uma máquina de sorte Eremita mesmo Nossa, Maê A festa Ei Maê, acho que o... O quê? Eu acho que o Colé vai estar lá hoje O quê? Meu Deus Quem é esse? Você não lembra dele? Ele estava no anuário com a gente Ah sim, Colé... Cule, minha nossa Eu não lembro dele Ele e a Maê eram os namorados Sério, nossa Ele era mó inteligente Eu sou inteligente também Claro que ele... Se você... Ninguém bota muita fé na Maê não, viu? É! Isso foi horrível Eu odeio cerveja Não consigo lembrar da última vez que bebi Não é nada gostoso mesmo Tá todo mundo aí meio... O Greg tá no cantinho dele Lendo almoço Só acordar a fogueira Ó Vamos conversar com todo mundo Deixar aquela moça por último Ei, manos O que tu viu... Tu viu que o Coro tá ali? Ai, meu Deus Você tá bem? Sim, totalmente bem Vai falar com ele? Ah, claro Isso aí, cara Certeza, Maê? Claro que sim, porque não Bom, foi você que escreveu aquela música, afinal Qual era o nome? Vai se morrer Vai se morrer, caritinho Nossa A gente não fala de vai se morrer, caritinho Pagaram imposto do TBB Vamos ver a conversa aqui E aí? Oi? Você é bem rabuxo Você é bem rabuxo Não sabia disso Não, não sabia Que rude A gente vai ficar contendo A gente vai ficar contendo aqui Maê, a gente chegou Após 10 minutos Ah Você tá... Quanta cerveja? Você tomou... Tomou duas cervejas Já estamos de fogo Já estamos de fogo Tomou só duas cerveiras E aí? Maê? É você? Nossa, como você tá? Olha, eu saí da minha faculdade essa semana e agora tu não mandou uma na floresta Ah, tá bom Qual o seu problema, hein? Que? Eu acho... Fique tranquilo, Maê Vai beber um pouco E seja legal E Greg, não é melhor eu ir se sentar um pouco? É, cara Melhor você se sentar Então tá bom É essa a missão Ficar sentado Opa O menininho veio falar com a gente Ei, Maê E aí, Cole e Rio Nossa, faz um tempão que eu não escuto isso Faz tipo três anos Não é tanto tempo assim Olha, foi bom ver você e tudo mais Tô de volta por alguns dias da faculdade Ah, cala a boca Que? A tia da locadora tava tipo Uhul Carasgados E você é gatinho, Cole Ah, vale, Maê Eu... Mas odeio gente gata Gente bonitinha é pior Tá bom, eu vou indo Não é minha culpa se eu sou um tribo Não sou um tribo Um tribo Um tribo Um lazarento Eu tenho olhos de pesadelo Ótima coisa que você vai ver Vai ser meus olhos atrás da janela E eu vou me esfaquear ali da mão Toma, toma, toma Bum Porto E quando a polícia chegar Seu corpo vai tá lá tão vermelho Que nem meus olhos de pesadelo Nova apelida Então não mexe comigo, pô Tá, Maê Agora você tá ameaçando os outros Acho que você precisa Dane-se a faculdade Isso aí Todos esses filhinhos de papai A gente... A gente gostou Todos escrevendo Artigos uns com os outros Quase isso Aquela maldita estátua voltando pra mim todo dia Era pra ser o fundador Mas eram só formas Eu Sou um mamífero totalmente lixoso E nada nunca vai dar certo Super animado, né? A gente nunca teve chance aqui Mas não posso ir pra outro lugar Voltei pra casa E eu sei que posso fazer alguma coisa além de dormir E chorar sozinho Bum Que as coisas não são só coisas aqui, entendeu? Meu Deus Eu tô tão cheia disso Tudo Faz sentido pra você, colheria Ó Mas eu sinto muito Eu não queria deixar você assim Eu acho que você é uma pessoa bem... Eu voltei, gente Ixi Ixi Que feio Vomitou na frente de todo mundo Se você vomitar nesse carro Eu te devo desculpas, BR Desculpa Desculpa, eu não sei o que aconteceu Você ficou bebácia depois de tipo 3 copos de cerveja, fraquinha Lembra quando a gente era melhores amigos? Nós já éramos... Parabéns pela tradução Te amo Eu não entendi uma palavra que você diz Lembra que você me chamava de Meirei e eu te chamava de Bibi? Ah, quando a gente tinha 10 anos Ah, quando a gente tinha 10 anos Não, eu não lembro Lembra quando nós já éramos escoteiras E pegava aquelas tratugas Aham, boxe a tartuga Tartaruga, ela morreu Você tá sempre com algo Eu te fiz ai Eu fiz coisa Mano, se eu vou vomitar aqui dentro Vocês vai... Seis pais vão me matar Vai lá pra sua mãe que eu vou ir sem querer Mas que merda, mãe O que foi? A mãe morreu Quê? Morreu Descanse, no primeiro ano Não, ela era tão legal Isso, tá bem Como que você não sabe disso? Você conseguiu esquecer da minha mãe morta? E agora? Isso foi um lapso de memória terrível, velho Perdoa É tipo, eu não lembro de nada as vezes Não é a minha intenção O que aconteceu com você? Você era inteligente Você era legal Eu gostava de falar com você Por que você voltou ao final? Ah, não gostou da faculdade? Muito sem graça pra você? Não tava afim? Eu que... Eu seria capaz de qualquer coisa Por uma oportunidade dessa Ainda sou Se eu tivesse que jogar esse carro em movimento agora Pra fazer faculdade Você já estaria morto Chegamos, sai da droga do meu carro Aff, eu te devo pra dentro Mas tá meio triste Parece Pronto Desculpa, velho Eu sou um desastre Quer saber? Esquece Não é culpa sua Você é só uma criança Eu sou mais velho que você dois meses É, mas Eu fiquei aqui envelhecido Você foi embora e continua a mesma Boa noite, meio-day Boa noite, meio-day É, a vida é amarga Eu só tô trabalhando Muito bem, a gente tá quase no finalzinho Estamos no pesadelo Da olhos de pesadelo Com bastante Com bastante Não dá pra subir nessas plataformas Durk... Durk this burger Eu só tô indo Eu não sei nem O que que tá acontecendo Será que tem como subir aqui? Tem... Eu só tô indo Eu não sei nem Beleza, tem uma puta numa estátua Tá, vamos quebrar essa estátua Tá feito aí o vandalismo Acabamos aí Parte 2 A gente vai parar por aqui Eu gostei Parabéns pela tradição A equipe que fez Ficou bem... Ficou bom hein Ficou muito bom Tá engraçado Tá bem feito É... Pra vocês que tem computador Tem essa opção agora de... A tradução é português A gente tentou jogar aqui né Meio esquisito Nossa gameplay Credito eu Mas... Tá bom Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dane ali nossos vídeos A gente joga metroidvania Jogos indie E recomendações Deixa um comentário pra gente Gente, sempre gosto de tá lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade